Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade, pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Fala, todos mais agramados. Bézzi, o Sérgio Moro é o ser humano mais superestimado do Brasil. Isso é novidade pra ninguém que jamais tenha usado uma camiseta da CBF pra bater panela e ir em manifestação, né? Ninguém comprou o Sérgio Moro se não for um gado bolsonarista e lavajatista, né? Eu já fiz montagens do Sérgio Moro como super-herói para os vídeos aqui. Mas tem gente que faz a sério isso e acha que realmente ele é um super-herói. A gente viu os vídeos agora aí do dia 15 de março, né, das manifestações, que os brasileiros consideram essas pessoas heróis, né? Mas, na real, não estão longe disso, né, Helder? Estão muito longe, né? O Sérgio Moro, ao entrar no governo, provou de uma vez por todas que ele é um dos ministros e uma das figuras brasileiras da extrema-direita que menos tem o pé no chão. E olha que a gente tá falando de um governo que tem até um astronauta, que tá sempre com a cabeça na lua. Mas o Sérgio Moro, cara, ele entra ali na cota de ministro alucinado. Tipo, Ernesto Araújo, Ricardo Salles... E não tão pegando no pé, não! Abraham Weintraub, não, não tão pegando no pé. Ele provou nessa semana que realmente ele é mais um dos ministros terraplanistas. No caso dele, terraplanista do judiciário, né? Helder, num ministério que tem pastora que viu Jesus na Goiabeira, tem ministro da economia que não sabe nada sobre economia e acha que o orçamento é feito no ano vigente. Temos também ali o Onyx, né? Que achava que um liquidificador é a mesma coisa que tem um revólver em casa. O Sérgio Moro está se tornando um dos ministros mais abobalhados, assim, e sem noção desse governo. Porque o que ele fez agora nesse episódio do Ronaldinho Gaúcho é uma das coisas mais... Eu não tenho palavras pra dizer. O cara achou que podia ir lá no Paraguai e ia trazer como troféu o Ronaldinho! Ah, trouxe o Ronaldinho de volta! Vamos soltar bandido agora! É, exatamente. Moro achando que poderia intervir na política de outro país, o que já é um absurdo bizarro, né? Se coloque no lugar aí do ministro da justiça do Paraguai, ele pedindo a extradição de um paraguaio pra que ele seja libertado lá no país dele. E ele não ia topar um negócio desse, porque, claro, como é que você vai topar algo assim? É bizarro. Aí, segundo o Moro, a justificativa seria a seguinte... Não, eu tentei libertar o Ronaldinho, porque o Ronaldinho é ídolo das criancinhas. Não tem criancinha nenhuma que viu o Ronaldinho jogar, ele tá aposentado há 10 anos. Criança, a mala e má viu o Neymar jogar. Criança, hoje em dia, já é fã do Mbappé, cara. Fã do Pedrinho do... Não, do Pedrinho do Corinthians também, né? Já foi pro Benfica o Pedrinho. Mas, Euders, se fosse o Gamarra preso aqui, você ia querer que soltassem ele? Eu ia querer e que ele fosse jogar no Corinthians, porque foi o melhor zagueiro que o Corinthians já teve. Pois é, então o Sérgio Moro não tá tão errado assim. Não, pode ser, pode ser. Pode ser que ele não esteja tão errado. Até a gente avaliar, na verdade, o que tá por trás dessa história. Porque é bizarro o ministro da Justiça do Bolsonaro estar tão interessado num caso como esse, quando ele meio que ignorou o motim dos policiais lá no Ceará, ele ignorou o caso do Flávio Bolsonaro, milícia, ele não toca no assunto, mas aí quando o assunto é Ronaldinho Gaúcho, ele se prontifica a ligar pro Paraguai. Quando o assunto é TV Globinho, ele se manifesta. Quando o assunto é show de punk no Pará, aí ele vai lá e se manifesta. Cara, ele é uma pessoa totalmente equivocada e as pautas dele não fazem sentido. Não fazem sentido pro ministério que ele tem, ele podia fazer que nem o FHC, o José Serra, se fingir de morto. É a melhor coisa. Ah, mas eles estão mortos mesmo. Então, esses estão mortos mesmo. Ah, eles estão mortos, é. O José Serra eu nunca sei, porque mesmo quando ele tava vivo, ele tinha a aparência de que tava morto. Mas ele tweetou e não foi ele que tweetou. Né. Ele escreveu umas coisas moderninhas. Ele foi na mesa branca, que nem. Ah, tá. E com essa atitude, o Sérgio Moro ajuda o Paulo Guedes também, porque ele colocou em prática a reforma administrativa pra si mesmo. Então, agora ele é não só ministro e juiz, como advogado-geral da União também. Olha só, Sérgio Moro já fez uma reforma administrativa no próprio cargo. Mas ele também, quando era juiz, indicava testemunha, conversava com os advogados. Ele é um cara, ele é um multitask, como a gente fala. Sérgio Moro tá à frente aí, multitarefa, cara que tá em todas ali. E por que que ele foi ali atrás do Ronaldinho? Não foi porque ele é ídolo de criança e é porra nenhuma, né? Eu até imagino que o Sérgio Moro tenha visto o Ronaldinho jogar no auge, né? Afinal de contas, ele tem idade pra isso. Grande torcedor do Atlético Paranaense, Sérgio Moro. Como ele é todo entravado e parece o Batoré, de fato, ele deve jogar muito mal, né? Deve ser aquela, você sabe, né? As pessoas ficam com um pouquinho de inveja do talento que o Ronaldinho, de fato, teve dentro de campo, que é inigualável. E aí ele falou, não, vou lá soltar meu ídolo, né? Vou ligar pra ver se eu consigo soltar meu ídolo. Que vergonha. Mas não foi bem isso. Antes fosse isso. Antes o Ronaldinho fosse um ídolo do Batoré de Toga, até o Assis poderia ter sido um ídolo. Afinal de contas, o Assis é bolsonarista raiz, né? Jogou muita bola aí, jogou muita bola. E é um golpista raiz, o Batoré pode ter, pode admirar o Assis por causa disso. Eu até acredito, a gente conversou sobre isso, que o Assis vai mandar assim uma pro Ronaldinho. Ó, eu vou sair, você vai ficar aqui. Mas fica tranquilo, irmão. Sim, sim. Vai passar rápido. Desses cinco, seis anos, vai passar rapidinho. Eu vou tá aqui fora fazendo a nossa grana render. E eu vou dar uma gente tirada ainda, meu. Mas eu vou te deixar aqui, seis anos depois, tá o Ronaldinho já sem cabelo, né? O Calvo. E aí ele vai buscar o Ronaldinho. Mas aí uma récule igual lá, cara, pro Paraguai. E o Euclides Acevedo, que é o ministro do interior do Paraguai, falou... Olha, irmão, aqui não, velho. Aqui a gente tem independência, entendeu? A justiça Paraguai é a de vocês. A nossa é a justiça de verdade. A justiça que funciona. As instituições funcionam ainda, né? E o promotor não fica trocando ideia com o juiz, entendeu? E o cara não gostou. É uma empáfia, né? É uma empáfia, cara. É uma empáfia. O cara se acha acima do bem e do mal, da lei. Como ele é ridículo. Sabe que eu tava com insônia e eu vi uma entrevista dele na Globo News esses dias e eu dormi na hora, cara. É melhor que pra mim, cara, o Moro falando, entendeu? Porque assim, ou você dorme por pegar no sono, ou você se força a dormir e não ouvir mais porque você não suporta a voz do Moro. Tem até um caso que aconteceu lá no meu bairro de uma pessoa que tava em coma há muitos anos. A família dele deixou a TV ligada numa entrevista com o Moro e ele levantou pra desligar. Foi um milagre. Sérgio Moro opera milagres também, cara. E é, pra coisa ficar mais ridícula ainda, aí o ministro falou do Paraguai, falou o que aconteceu, cara. Ele falou o seguinte. Falo seguidamente com o ministro Moro. Pô, coitado. Coitado, né, cara? Nossa, que puta, meus pêsames, hein? Temos muitos convênios. Ele me escreveu no sábado e perguntou sobre a situação de Ronaldinho. Quis saber se ele e a Cis poderiam ser libertados e respondi que não depende de mim. O Moro também perguntou se está em um local seguro e respondi que sim. Ele não gostou da prisão de Ronaldinho. Olha que triste, Moro. É legal que o Moro, ele acha que tem direito de gostar ou não da prisão de alguém. Ai, porra. Ai, cacetado. Mas o Moro despreza uma coisa que é triste, mas é verdade. É que o Ronaldinho e a Cis, eles são viciados em esquema, né? Sabe, desde muito tempo. Especialmente o Assis, né? E o Assis leva, vai levando o Ronaldinho pra dentro dos esquemas dele. Fala, um amigo dele lá do Paraguai, deu uma entrevista e falou que o Ronaldinho não está entendendo nada. Sim. Não está entendendo nada. É aquele meme ali da Mônica. Também não estou entendendo. É. Ninguém tem entendido. O advogado falou que o Ronaldinho é tonto. E é verdade, o Ronaldinho é um tonto. O Ronaldinho é que nem o Alexandre Pato. Que as pessoas que a gente vai aceitando, assim, em sociedade, como se fossem totalmente sãs. Mas não são totalmente sãs. A gente sabe que não são. Mas o que que acontece? Acontece o seguinte, cara. Você tem uma ideia do buraco que a gente se enfiou. O próprio Crack Neto. Crack Neto. Você vai falar por que você fala do Crack Neto. Porque o Crack Neto é uma das melhores, piores pessoas do Brasil, entendeu? Pera aí, fala aí. Olha lá. Ele deu uma declaração que foi o seguinte. Pô, tem que estar preso mesmo, entendeu? Não é que nem aqui no Brasil, que quando o cara é famoso, ficam embaçando pra colocar na cadeia. E eu achei que o Neto conseguiu, mesmo com toda a tosquice dele ali, entender melhor a situação que o Sérgio Moro. E o Neto já sabe, desde muito tempo também, que a melhor coisa que você faz em juiz corrupto é cuspir na cara. Então ele tem aí a noção de como tratar pessoas como o Sérgio Moro, cara. É o demais, o que tá por trás disso agora a gente vai falar a verdade. Não tem nada a ver com criancinha, com ser fã do In-Eleve e ter jogado muito com o Ronaldinho, que o Sérgio Moro fazia. Mas são aquelas coincidências típicas do bolsonarismo, né? Ou o governo bater coincidência. Contrô, né? Nesse contudo. O Sérgio Moro sempre foi essa pessoa. Se você acredita, o Sérgio Moro e o Bolsonaro são iguais. Mesma coisa. Tem nada de diferença, né? Mesma coisa. Conforme as declarações do próprio Ronaldinho, ele foi ao Paraguai a convite do empresário carioca Nelson Belotti. Que é uma figuinha carimbada lá no Rio de Janeiro. E que passou a investir no ramo de cassinos no Paraguai. Ah, que coincidência. O Nelson Belotti investe em cassino. Aí o Ronaldinho assistiu, vamos lá com passaportes falsos. Pra fazer negócio. Pra fazer negócio. Em cassinos. Será? Ou que eles disseram pra fazer uns vídeos pra uma ONG que não existe. É, eles falaram, não, eu vim aqui lançar meu livro, ninguém sabe o livro do Ronaldinho. Daí ele falou, não, eu vou fazer também um projeto pra uma ONG, uma ONG que não tem site. Caralho. Porque o esquema de pirâmide do Ronaldinho, pelo menos tinha site, existe. Existe, a gente mostrou aqui no vídeo. Era bonitinho até. Era bonitinho, era mano, era bem feito, umas peças muito bem feitas. Cara, eu fico abismado como essas pessoas tiram da cabeça, tem coragem de falar essas mentiras. É, é muito mentiroso. É maravilhoso. Como é que o ser humano chega a esse ponto? Vou lançar um livro. É, não. Tem uma ONG. Uma ONG ou fazer um projeto. Olha pra falar, não, eu sou filantropo. Ronaldinho. Ronaldinho, você é putanheiro, Ronaldinho. Puta, que maravilhoso. Eu tenho certeza que o Ronaldinho não sai do Brasil sem no mínimo encomendar uma festa, pra onde ele vai com 50 mulheres e 10 litros de vodka, senão ele nem vai. Mas ali eles tinham uma conexão, que é a Bélia Lopes, que é uma empresária paraguaia cheia dos problemas também ali. Que treta. E que dizem, algumas pessoas falaram, que foi ela que passou o passaporte pro Ronaldinho na sala de espera. Porque as salas VIPs ali do Paraguai, fiquei sabendo, você pode alugar pra festa. É incrível isso. No aeroporto? No aeroporto. Que bom. E que aí ela estava lá, que ela teria passado os passaportes pro Ronaldinho e o Assis. E essa mulher, Helder, é muito conhecida. Ela é meio que uma Narcisa Tamboridegui. Sim. Mas que só faz falcatrua também, né? É, e ela tem um contato aqui com políticos do PMDB. Ah, então... Ela tem contatos com doleiros, né? Ela é muito amiga do doleiro Alberto Youssef, que é aquele doleiro que já foi perdoado pelo Moro três vezes. Ah, que coincidência. Com delação premiada. Então, assim, são várias coincidências, né? Não, nada a ver. Não, nada a ver. Nada a ver. Esse povo também é meio ligado com aquele outro doleiro, Dario Messer. Até o Rodrigo Tacla Duran, que é o cara que provavelmente sabe tudo do envolvimento do Moro e da Rosanja no Banestado, tweetou a respeito. Então, quer dizer, onde tem fumaça deve ter um foguinho rolando aí atrás. Porque o interesse do Moro, no caso do Ronaldinho, tá muito suspeito, né? E o Bolsonaro escolhe a D dos seus embaixadores do turismo. É verdade, né? Bastasse Ronaldinho Gaúcho, temos o desprezível Amado Batista, que conclamou toda a velharada pra ir lá no dia 15 e pegar coronavírus. Que falou que o governo tá lutando e não tem, sabe? Tem que acabar o STF, tem que acabar essa politicagem, essa corrupção. Eu acho que ele sabe o que é o STF. Olá, Brasil, acorda! Nesse domingo estaremos juntos nas ruas em favor do Brasil, em favor da liberdade, em favor do nosso capitão presidente. Aliás, nós o legemos pra isso, pra que ele pudesse dar um rumo novo a esse país, virasse um primeiro mundo, que é o que todos nós sonhamos, não é? Mas infelizmente tem vários corruptos travando a vida do nosso presidente. Ele sabe o que é uma motosserra. Ele sabe, cara. Porque o Ibama tá procurando ele, né? Tá procurando, é engraçado, o Ibama não consegue encontrar o Amado Batista. Ele tem shows agendados no site. Vamos por aqui as datas. E tá lá as datas dos locais onde a gente vai se apresentar. Você pode procurar por aqui. Pode procurar o Amado Batista. Estamos dando o lugar que ele vai estar. Que é também outro embaixador do turismo brasileiro, né? Escolhido a dedo pelo Bolsonaro. Bolsonaro, pelo jeito, escolheu pessoas que representam bem coisas que ele gosta, né? Que é cassino, desmatamento, pesca ilegal, garimpo, grilagem. Ele escolheu gente que representa todos os hobbies dele. Olha só que coisa maravilhosa, né? Em breve, se o Ibama for atrás do Amado, você acha que, por exemplo, o Moro não vai intervir? Não, não, o Amado não, pô. O Amado, o Amado, pô, o Amado é hérola das domésticas. Essas que viajavam pra Disney, não viajavam pra Disney. Agora os chefes também não vão viajar mais, né? Não, não vão mais. Engraçado que com esse governo, pelo menos todo mundo ia pra Disney, no governo do PT. E agora nisso, ninguém vai pra Disney. Ninguém vai pra Disney. E ninguém também vai vender a imagem do Brasil lá fora, né? Imagina, o Ronaldinho foi pego com passaporte falso no Paraguai. Nem no Paraguai agora ele consegue vender a imagem do Brasil. Se bem que as pessoas do Paraguai têm vindo pra Mato Grosso do Sul pra comprar as coisas mais baratas. Tá barato, olha o mundão, né? Olha só o mundo virando. A justiça Paraguai é a nossa e o vendedor de bugiganga somos nós agora. E aí, o que é... E vendemos mesmo. Vai na van que você compra várias. Na van você vai, não é muito barato não. Não vai na van, não dá dinheiro pro Luciano Hang, não, cara. E aí temos aí pessoas que não vão vender a nossa imagem no resto do mundo, né? Você imagina só, Bolsonaro poderia ter escolhido. Claro que as pessoas não iam aceitar, mas poderia ter escolhido Wagner Moura, Sônia Braga, pessoas com trânsito bom lá fora, mas não escolheu Ronaldinho Gaúcho, escolheu Bruno e Marrone, escolheu Amado Batista. Parabéns, Bolsonaro. O seu governo pode não ser bom, mas que é engraçado pra caralho, é. Estamos vivendo uma caxtocracia. O que significa? Sabe o que significa? Não, não sei. O governo dos piores. Ah, que ótimo. Eu aprendi no podcast do Foro de Teresina. Que bom. Que eu sempre escuto. E é verdade. Helder, vamos ficando por aqui. Eu queria que você aí, que não comprou bugiganga no Paraguai, que também não forjou passaporte falso, que não cortou árvore e tal, se sobrou uma grana, não sei, com essa crise toda, você nos apoia. É verdade. Apoia a Galões Feios, você tem juros de risadas, de bons vídeos, de entrevistas. A gente vai voltar a entrevistar as pessoas, tá difícil agora, né, a gente encontrar. É, e no coronavírus ninguém quer se reunir mais, né. Mas é isso aí, né. Vamos esperar o que vai acontecer nos próximos capítulos do governo Bolsonaro. Será que Amado Batista vai ser preso por desmatamento? Se não for, pode prender por ser um dos piores cantores do Brasil também. Será que Ronaldinho Gaúcho vai continuar preso lá no Paraguai? Não sabemos. Talvez o próprio Moro vá lá e liberte ele. Afinal de contas, ele é um super herói. É um super herói. No mundo do coronavírus, da crise da bolsa caindo 23%, do dólar na C... Milícia, motim... Caralho, que mundo é esse que o Brasil virou? O Sérgio Moro vai preocupado com TV Globinho, Cigarro Paraguaio, Festival Punk e Ronaldinho Gaúcho. Parabéns, Sérgio Moro. Você é muito preparado pro cargo. E pra todos vocês que querem ainda ser embaixadores do Brasil, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.